Hoje eu vou fazer e ensinar para vocês fazer esse bolo, bolo de trigo com rosquinha de coco. Acompanhe aí o vídeo e você pode aprender e fazer também na sua casa. Na receita desse bolo eu vou utilizar e bater no liquidificador 3 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de açúcar, 2 colheres de margarina ou manteiga, 1 colher de café de sal, o sal ajuda a rearrussar o sabor, vou bater esses ingredientes aqui. Bateu tudo, vou colocar 1 xícara, 2 xícaras de trigo e vou bater novamente. Pronto, 1 colher de fermento químico, vou bater mais um pouquinho de nada, só para misturar. Vou colocar um pouco da massa na forma. Essa forma é a forma vigorosa própria para assar na trempe. E aqui agora, rosquinha de coco. Esse é o bolo com rosquinha de coco. Ou bolo de rosquinha de coco. Agora completa. Eu vou levar para assar na trempe. Vai durar de 30 a 45 minutos. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês assado. Já acendi o fogo. E é só esperar o tempo passar e assar. Vamos ver como está. Que beleza. 35 minutos pessoal. Desliguei o fogo. Apaguei. Desliguei não. Apaguei. Daqui a pouco quando mornar eu vou tirar da forma e mostrar para vocês. Vou tirar aqui da forma. Bonito. Beleza. Agora eu vou tomar um cafezinho e provar. Vamos provar. Bolo com rosquinha de coco. Olha aí. Beleza. Cafézinho. Sem açúcar. Mais frio. Gente. Receitinha rápida. Fácil. se você não quiser colocar as rosquinhas de coco tudo bem com bolo normal se você quiser colocar outra coisa você pode colocar entre o meio da massa é mais recheado está por dentro é recheado mas está aí essa receita espero que você tenha gostado você seja abençoado por Deus e eu quero deixar um abraço para uma amiga do canal no Youtube Rosana Variedades Rosana que Deus abençoe você também você tenha acompanhado sempre os meus vídeos Deus te abençoe Deus abençoe a todos os que estão me assistindo com grandes e ricas bênçãos deixe o seu joinha compartilhe deixe um comentário um grande abraço eu vou deixar um abraço e aí eu vou deixar um abraço e aí eu vou deixar um abraço